Gente, olha só que notícia mais linda eu tenho para trazer aqui para vocês. Nesse dia de sol, esse céu azul maravilhoso. E olha quem está sendo adotada, pessoal. É a Cheirosa. Gente, a Tereza e a filha dela, a Vitória, se apaixonaram pela Cheirosa. Elas decidiram que queriam adotar. E quando viram a Cheirosa, não tiveram dúvidas, elas já queriam um cãozinho adulto. Tinham essa consciência. E esse exemplo é um exemplo que deve servir para todos nós. Dar a chance para um bichinho que já não é mais um filhotinho. Que precisa tanto de amor e carinho. E tem amor em dobro para dar para a gente. É um gesto de solidariedade, de amor, de compaixão. E é um exemplo lindo que deve ser seguido por todos nós. Então, Tereza, Vitória, eu espero que vocês tenham a maior felicidade desse mundo. Que a Cheirosa traga um amor incondicional incrível. Porque ela tem muito amor dentro desse coraçãozinho dela. E que vocês sejam muito felizes. Muito, muito felizes. E a gente agradece vocês por terem cuidado dela até agora. Com tanto carinho, né? E nós vamos agora continuar esse encargo. E nós agradecemos ao Bruno do Alcus Pocos por ter feito essa indicação tão maravilhosa, tão incrível. De pessoas tão especiais como vocês duas, viu? Sejam muito bem-vindas à nossa família. Vão ser muito felizes e cheirosas. Ganhou uma família, garota. Iba! Oba! Adotem, pessoal. É isso.